Um abraço pro André e pra todos os vendedores aí da Casas Bahia. Boas vendas pra vocês aí no Dia dos Pais. E se passar alguém com dúvida, viu? Alô, vendedores, Casas Bahia. Pessoa, ah, meu pai morreu, não posso dar um presente pra ele. Você fala assim, eu tenho uma pessoa que vai ficar feliz em ganhar um presente. Aí, coloca meu nome. Hehehe. Ah, ué, o que que tem? Ele salva a venda dele, bate a meta, e o papaizão ganha um presente. Fica a dica aí, Casas Bahia. Você vai conhecer a história de filhos que optaram por seguir a mesma profissão dos pais. É o tal do tal pai, tal filho, né? E em muitos casos, eles dividem o mesmo ambiente de trabalho. Isso dá certo? Vamos ver aqui, balança. Luiz Eduardo Lopes é um dos 109 alunos do curso de Soldado da Polícia Militar. A decisão de seguir a carreira foi espelhada na mesma profissão do pai, o tenente Eduardo Lopes. Ele explica que o caminho foi quase outro. Na verdade, eu queria ser jogador de futebol, mas o meu pai disse que não tinha qualidade, não ia ter essa condição. Então, desde que eu comecei a pensar em outras opções, eu só me via na Polícia Militar mesmo, sempre cresci no meio militar, também tenho padrinho, primos. E com esse meio de pessoas que eu admiro, pessoas que sempre teve o meu respeito, que cresceram comigo, que eu cresci junto, vendo elas como referência, sempre surgiu essa vontade, desde a primeira opção que eu tive depois de jogador de futebol. Pai e filho chegam ao local de trabalho, prestam continência e partem para as ações operacionais. O PM Informação conta que o apoio familiar na hora de decidir a carreira é muito importante. É importante demais, né, porque nós temos aqui no curso aqui, a gente vê constantemente um aluno e o outro na onça, né, questão de dificuldades do curso, que são 109 aqui, gente de outro estado, gente de Goiás, gente do Rio de Janeiro fazendo o curso com a gente. A gente vê o privilégio que é ter um pai, né, estar na cidade fazendo o curso e ainda ter um pai policial militar, né, tem vezes que acontece algum problema, que ele me ajuda, traz algum material aqui, ele fica até mais tarde aqui me ajudando, isso é, sem dúvida, já cansei de agradecer, às vezes é até difícil de demonstrar pelo quanto que é importante essa presença dele comigo todo dia. Esta é uma conversa entre pai e filha, que também dividem o amor pela mesma profissão, odontologia. A estudante que está no sexto período esclarece que a ideia era seguir outra direção. No início eu queria fazer medicina, né, eu não tinha o planejamento de fazer odonto, porque na verdade eu tinha certeza que eu queria fazer área de saúde e eu tinha muito interesse em fazer estética, só que na época ainda não era permitido, né, não totalmente, pelo menos, que a odontologia entrasse nessa área de harmonização, enfim. A estudante ainda sintetiza que recebe o apoio do pai. A partir do momento que liberou, o meu pai também começou a exercer um pouco disso de estética no consultório, isso abriu bastante minha visão, né, minha cabeça, e foi onde eu interessei, e vendo a rotina dele no consultório, vindo para a faculdade também, vim com ele algumas vezes, foi onde me interessou. Ensinar e apoiar aqueles que um dia vão suceder o trabalho realizado pelos pais é gratificante. Um pai, tudo que ele deseja para um filho é a felicidade dele. A felicidade de um pai é o filho estar feliz. Então eu sempre coloquei para meus filhos, sejam felizes. Então quando ela chegou para mim e falou, pai, eu quero fazer odontologia, e que eu vi que ela se espelhava em mim, é muito gratificante, né? Então representa uma grande vitória, né? Desde quando a gente recebe a notícia que vai ser pai, que a família vai crescer, a gente já começa a idealizar mil e uma coisas, planejar mil e uma coisas, se preocupar, né? E quando a gente percebe que a criação que a gente está tentando implementar ali dentro do nosso lar, passar para os nossos filhos os conhecimentos, os princípios, quando a gente percebe que isso está dando frutos, os filhos vão crescendo e vão optando por caminhos, né? Que você vê que são caminhos propícios a uma pessoa que escolhe realmente o caminho do bem, o caminho da honestidade, da hombridade. E nada melhor do que ter um filho seguindo os nossos passos, principalmente dentro da mesma profissão, né? Para mim é um motivo de orgulho muito grande. O bacana é que ela fez a história dela aqui, independente de ter pai ou não aqui na faculdade. Ela fez a história dela, ela com esforço dela conseguiu, não vou falar em ser exemplo, mas ser uma grande estudante. As colegas dela procuram ela para poder fazer grupo, para poder estudar com ela, porque sabe que ela tem conhecimento hoje. E eu já imagino ela formando, que eu já começo a me emocionar com isso. E desde sempre, sempre incentivando ele a poder buscar realmente, poder se preparar, porque é uma carreira complicada, né? Uma atividade realmente do ponto de vista da própria segurança, né? E também da questão de tudo que envolve a atividade policial militar, né? Então, eu sempre procurei instruí-lo, né? E fazer com que ele buscasse, então, esse caminho. Aplausos! Outra coisa, não precisava ir longe com essa matéria. Quando eu entrei aqui na TV Leste, meu cameraman era o Edinho. Hoje quem está comigo é o filho do Edinho. Seguiu a mesma carreira do pai. Ah, você gosta?